E aí galera, beleza? Jô Dior Master na área para mais um DESTROY MUSIC NOW É isso aí, sejam bem-vindos a mais um programa DESTROY MUSIC NOW Nós estamos aí na 36ª edição do programa E hoje teremos uma grande banda aqui, Hardcore Punk de São Paulo Que maloqueira? ÓDIO SOCIAAAAL Invadindo as ruas, heraldos do terror, trazendo consigo o ódio e o medo Expostos em sua paz, sua poder e poesia, escarrada e vomitada, poesia da morte Há altos do terror! Padre no azú, a átua do terror, descendo o seu, o ódio e o medo, passou a paz Para limpar a diante, a ave, o venta, poesia da morte É isso aí FUDI da Banda Ódio Social, punk hardcore de São Paulo, formada no ano de 2000 né, portanto aí mais de 20 anos de estrada já né, a formação da banda atual aí é o mano Leandro Sampaio, guitarra e vocal, Douglas a bateria e o Fábio na guitarra e vocal né, liga-se de passagem aí os caras tocam pra caramba mesmo, entrosamento muito foda dos caras aí cara, muito foda mesmo né. Quero agradecer o mano aí Leandro Sampaio que mandou essa bela camiseta pra mim aqui ó, muito foda aqui esmagando a cabecinha do Bolsonaro aqui ó, muito foda, to usando bastante essa camiseta aqui, valeu mano. Me mandou também dois, dois CD foda da banda aí né, que é o Levante, Levante, muito foda e o Jovens Mortos Não Falam e Não Contam Histórias. Muito obrigado aí mesmo aí Leandro, já conheci ali algumas coletâneas né, de alguns materiais aí que também já foi indicada em alguns programas aí 5 minutos de barulho aí, não vou lembrar quem indicou, mas alguém já indicou aí, eu já conheci a banda né, mas assim passei a seguir a banda mesmo aí, quando eu vi um clipe dos caras aí, um clipe animado aí chamado MotorHeadson. Música Música Passei a acompanhar mais a banda aí né cara, daí eu já vi uma live dos caras, que eles fizeram aí cara, fodida pra caralho cara, acho que foi uma das melhores lives que eu vi aí nesse tempo aí de pandêmico aí que a gente tá passando aí cara, muito foda mesmo, os 3 caras aí, descem a lenha mesmo, tocam pra caralho né, os caras, os locais aí combinam pra caramba, batera, regaça cara, enfim cara, bandaça mesmo, tô acompanhando, gostando muito pra caramba dessa banda aí cara, muito, desejo muito vida longa pros caras aí né, hardcore punk, dobão mesmo cara, dobão mesmo, parabéns pra banda, longa, longa vida pra vocês aí né, inclusive a banda que a fez turnê pela Europa né, e tocam aí com grandes bandas lá né, inclusive com a grande Jacob Saia né, e inclusive o Stoffel aqui nas últimas entrevistas aí que falou né, mencionou a banda aí que também me conhecia e teria tocado muito com eles aí né, então, muito foda mesmo, então agora vamos conhecer um pouco mais sobre a banda aí com o mano, Leandro Sampaio, vai lá mano, fala um pouco mais aí pra nós sobre a banda Ódio Social. E aí pessoal, tá funcionando aí? Espero que sim, certo? Meu nome é Leandro Sampaio, pra quem não me conhece, sou da banda Ódio Social, vim aqui falar um pouco da nossa história, da nossa vivência de punk rock de rua aí, quero agradecer o Junior pelo convite, valeu Junior, valeu sua humildade, estou sempre na audiência do seu programa aí irmão, DESTOR MUSIC NOW! Então, aqui na rua onde eu moro, tinha uns caras que curtiam skate punk mano, os caras andavam com a camiseta do Suicidal, Ramones, várias bandas aí, e é o seguinte, um dia eu perguntei pra esse brother, um dos brothers chamado Fernando, falei mano, o que que é essas camisetas de Ramones aí e tal, ele falou mano, arruma uma fita lá que eu vou gravar pra você um som, pra você conhecer, e aí ele gravou essa fita aqui pra mim ó, que eu guardo com carinho, certo? Essa fita aqui ó, ela chegou na minha mão em meados de 1994, velho, então eu já tinha uma aptidão pra música, gostava de música, tocava violão por intermédio do meu pai, meu pai tinha violão, sempre tocou, e foi basicamente assim que eu comecei a curtir rock and roll, certo? Daí começou né meu, como todo mundo assim, dessa época, eu tinha muita curiosidade por saber mais, saber mais, e não tinha internet, não tinha nada desses esquemas mais fácil, então a gente ia atrás. No meu caso eu ia até a loja do fã clube do Ramones, lá eu comprava muitas coletâneas do Kaos, Ristetite, comprava Mob 47, não sei porquê, eu sempre tive essa, eu gostava das capas das bandas da Finlândia, não me pergunte porquê, mas sempre eu gostava mais Finlândia, Suécia, essa galera aí, tá ligado? Tipo, meu, puxava pra esse lado, mas assim, logicamente, a primeira banda que me apaixonei mesmo foi essa aqui ó, Ramones, certo? Eu acho que respondi essa pergunta aí né, foi assim que eu comecei cara, o intermédio dos caras dos skatepunks aqui da minha rua, aqueles skatepunks das antigas, certo? Aqueles, ah, que vocês estão ligados como é que é, um tia hardcore de verdade, e vamo que vamo! Então rapaziada, o ódio social surgiu no ano 2000, aqui na Zona Norte de São Paulo, no bairro de Vila Nova Galvão, no começo, sem muita técnica, sem nada, a gente tinha os instrumentos mais básicos e toscos, eu tinha uma guitarra chamada Tonante, ainda tenho velho, ela tá aqui do meu lado aqui ó, daqui a pouco eu mostro pra vocês mano, e meu brother, um brother meu chamado Leonardo, o vulgo Lenhador, tinha uma bateria, e tinha um outro brother nosso de Santana chamado Thiago, e um outro brother aqui também da Zona Norte chamado Vitor, no começo era pro Lenhador que é vocal ir pra batera, o Thiago que era baixista ir pro vocal, o Vitor que se tornou baterista era baixista, era um rolo do caramba velho, e nisso no primeiro ensaio os caras não conseguiam fazer porra nenhuma, e eu tava assistindo, aí os caras sabiam que eu tinha uma guitarra, e eu sempre, como eu já comentei na primeira pergunta, eu sempre tive essa aptidão pra música, e eu já tinha minhas composições de adolescentezinho ali, tá ligado? E foi assim que surgiu tudo, eles me chamaram e falaram, Lenhador pega a guitarra, Vitor que era do baixo foi pra bateria, Thiago que era do vocal foi pro baixo, Lenhador que era o dono da bateria foi pro vocal, e assim a gente gravou nossa primeira demo, que eu tinha 12 letras, 12 músicas já pronta cara, e eu nem tinha banda nem nada, e assim começamos a gente gravou nossa primeira fita, que é essa daqui ó, acho que deve ter uma galera que deve ter essa fita aqui dessa época aí dos inícios do final dos anos 90, começo dos anos 2000 aqui, essa fitinha cassete, aí vieram outras muitas né velho, foi assim que surgiu, a banda sempre produziu de forma alternativa mesmo, as fitinha demo, certo? Foi assim que a gente começou né, e foi aqui na Zona Norte no começo do ano 2000, hoje a banda conta com a formação acho que a mais sólida e a mais que teve longevidade da banda, aqui, Leandro Sampaio na guitarra e vocal, Fábio Godoy no vocal e baixo, Douglas Vieira na bateria e vocal, com eles a gente lançou vários materiais que, meu, vou mostrar um pouco de material que senão a gente já teve aí, já tem, tá disponível aí, ó, esse aqui ó, é uma fitinha que saiu na Alemanha, chama Continue Morto, ela saiu em CD, cassete e vinil, certo? o vinil tá aqui ó, vou mostrar o vinil pra vocês aqui ó, coisa mais linda do mundo, o orgulho que a gente tem aí, certo? quem não tem ainda, coloca uma ideia nos selos aí, o Sandro da Locaus tem, o... a loja do Marcelo da Xtreme Noise na galeria tem, certo? depois a gente lançou, é... lançamos esse outro aqui ó, Split com a banda Qbyte, certo? também LP, cassete e CD, tipo aqueles comercial do MAP antigo, aqui ó, vinilzão maravilhoso, esse aqui tem disponível também, tem com o André, o André Stuch, nosso querido brother, tem lá com ele, tem na galeria também, na loja do Marcelo, depois de tudo isso a gente lançou esse... esse LP aqui também ó, esse LP, nosso primeiro gatefold aí ó, pra quem não tá ligado, é o Capaduplo, o famoso Capaduplo aí, certo? vinilzão maravilhoso, lindo, lançou... é... tem mais... esse também, foi CD e cassete, é... todos esses lançamentos foram pro selo da Alemanha chamado Break the Silence, e também pela Red Star Records, lançamos em CD pela Red Star Records, e em vinil pela Break the Silence, certo? e a gente tem esses discos aí disponíveis, e tem também... tá saindo agora também na... em Mineápolis, na... nos Estados Unidos, tá saindo nosso primeiro 10 polegadas, com a banda Radical Funtime aí, quem quiser o link depois me procure, eu passo o link pra você pegar esse material aí, com o pessoal lá de Mineápolis, e também em Nova York, também tá saindo também um Split, 7 polegadas, com a banda Cartel, eles são lá de Nova York, tá saindo também, quem quiser também o contato a gente passa, e é isso, a gente tem muito material lançado aí, tem o CD Continue Morto, que esse CD é meio que esgotado aí, tem também o Na Derrocada também, que nunca mais vi, precisamos relançar aí, e em breve, é... agora esse daqui já é o próximo lançamento que já tá rolando, vai ser um CD aqui no Brasil, vai ser em comemoração aos 20 anos de ordem social, é... nosso repertório um pouquinho de cada disco, a gente fez um ao vivo, uma gravação fudida, que foi feita pelo Daniel, é... do Zapata, o Daniel é... que gravou a gente aí, lá no estúdio Espaço Som, agradeceu Wagner aí pela captação também, Unholy Wars, tá vindo aí, é... vários selos aí, tá... estão... a gente vai deixar na descrição aí do vídeo aí, todos os selos que participaram aí, certo? E em breve esse CD tá na mão da galera aí, certo? É pra comemorar os 20 anos do ordem social, beleza? Espero ter respondido aí, e vamos pra próxima, tamo junto! Então galera, esse momento... é... pandêmico, né? Tipo... meu, a gente tá tentando se cuidar de todas as formas aqui, eu tenho... eu tenho dois filhos, o Guilherme e o Felipe, tenho minha esposa, a Luciene, e nós estamos... eu... nós estamos aqui é... confinados, né? em casa, tal... é... temos... no meu caso, tem minha mãe, meu pai, que são maiores de 60 anos, tenho minha avó, que já tem 80 anos, então aqui a gente tenta se cuidar do máximo que pode, né? Mas é aquela coisa... é... muitas pessoas estão indo trabalhar, certo? Estão indo trabalhar, pegar... é... transporte público lotado... Então isso, cara, pra mim, você vê nos outros países aí da Europa aí, é... alguns estão dando um auxílio legal pras pessoas, tal... Eu vejo isso como um... porra, mano, no genocídio dos pobres, tá ligado? Então quer dizer que o... que tipo assim, você num exemplo, você não pode ir num exemplo, uma festa... Você não pode ir numa festa, lógico que não, você vai... você tá contaminado... Mas... o trabalhador assalariado vai ter que pegar o busão lotado... Aí pode, né? Aí pode, por quê? Vai sustentar a máquina... Aquela máquina, né? A máquina de carne moída, né? Vai gerar dinheiro... E se a pessoa não for trabalhar, velho, ó... Já era, irmão... Põe, os caras põem outro... Porque é assim que funciona o bagulho... Os caras vai e põe outro no lugar... E o pai de família, como é que fica? Exposto ao vírus... Um vírus que o mundo inteiro não tem... Não tem certeza de nada, certo? Não tem certeza de nada... Então tem muita gente que está conseguindo fazer o isolamento... Mas a maioria do povo do Brasil, velho... Não é à toa que... Nesse momento temos mais de 220 mil mortos... Certo? E se a gente for buscar aí, né... Onde que estão esses mais mortos aí... Qual que é a classe, né? A gente vai ter uma certeza meia triste aí... Mas então... É aquela coisa, né, meu? Estamos tentando fazer... Estamos tentando fazer o isolamento... Mas é aquela coisa... Tem que buscar a comida... O dinheiro para pagar... As nossas necessidades básicas, né? E aí, como é que faz? Uma pergunta também... Que a gente fica no ar aí... Como é que faz? O governo queria dar um auxílio de 200 reais... E aí? Como é que vamos fazer? Estamos aí, cara... Estamos fugidos... E mais... Estamos tentando aí... Máscara sempre... Álcool em gel... E vamos tentando aí, meu... Cabeça... Cabeça para cima... E tentar continuar a vida... Tomando cuidado... Tomando todos os cuidados, né? E às vezes você vê uns caras... Como é que fala? É... Eu nem manjo muito... Mas é... Lacradores da internet... Às vezes... Vê uma situação... Alguém... Está no meio de uma aglomeração... Nem sabe se o cara é o garçom do bagulho... O cara tem que trabalhar... Ou o cara é o barman do bagulho... O cara... Puta... Era a última chance do cara... O cara tinha que arrumar um trampo... Certo? Para não ver os filhos dele chorando lá... Pedindo leite e comida... Certo? Então... Tem gente que consegue... E tal... Tem uma situação legal... Mas a maioria das pessoas... Irmão... Não tem... Então... É... Contar com a ajuda do governo... Não vai rolar, né? Então, meu... É... Álcool em gel... Máscara... E vamos para cima... Então, pessoal... O Áudio Social... Ele teve uma tour... Cancelada... Em abril de 2020... A tour que seria... Para... É... Comemorar de alguma forma... Os 20 anos do Áudio Social... Certo? E também... A gente estava pensando em gravar um disco... Que seria... Basicamente... Uma aliança... Do... Da trilogia... Que seria... Jovens Mortos... Levante... E esse próximo... Que a gente estava para fazer... Para fazer a gravação, né? Tudo teve que ser cancelado... Devido a... A pandemia... Devido a... Tudo que a gente sabe... Que está acontecendo, né? Velho... E... Aquela coisa... Eu sempre gosto de deixar... A minha solidariedade... A... A todos que perderam... Um ente querido aí... Nessa pandemia aí... Foda pra cacete, mano... Minhas condolências aí... E... Tínhamos... Esse disco... Essa turnê na Europa... Que ia ser 18 shows... É... Tínhamos festa de aniversário... Que seria na Jailhouse... Certo? Então... É... Agora está tudo meio que bloqueado, né? E... É... Na verdade a gente... Apertou pausa... Aquele botão do... Videogame lá... Do... Nintendo... Apertamos pausa lá... E... Vamos ver, cara... Que que vai rolar aí... Se vamos conseguir... Ser vacinado aí... Se vai... Se o mundo vai se abrir... De novo... Enquanto isso a gente espera... Aguarda... Como eu já falei... É... Na pergunta anterior, né, meu? Se cuida... A gente... A gente... Se cuida dessas formas... Que a gente tem como se cuidar, né, meu? E... A gente espera... Ver o que está acontecendo, né? Fizemos... Fizemos uma live... Uma live da... É... Mediante ao convite do... Da Zapata Produções, né? Fizemos uma live lá... Toda a segurança... Tudo lá... Tal... A gente espera... A gente espera... É... E... Pô... A gente queria tocar... Era ao vivo, mano... Acho que live já... Já meio que... Já deu, né? Sei lá... Então... Mas... Porra... A gente está... Esperando aí... Uma melhor forma de... De... Começar... A fazer shows... E... Ir até o estúdio... Para gravar um disco... Tudo... É mais aquela coisa... É... Todos esses planos pausados... Porém... One Holy Wars... Está passaria aí... Tem 10 selos... Nacionais aqui... No apoio aí... A gente quer agradecer... Demais, mano... Valeu todo mundo... Que chegou junto aí... Porque é isso... O The Ground não para... Então... Nossos planos estão pausados... E vamos conseguir em breve... Certo? É isso aí... Então... Sim... Eu já gravei um disco... Com a banda punk... Descoordenados... Em... 2005... Mais ou menos... Eu gravei um disco... Com eles... Pô... Disco fodido... Disco fodido... Projeto lixo... Para quem... Para quem sabe... Dessa história aí... Tá... Acho que tem até na internet aí... E também participei... Com o meu grande irmão... Certo? Zineira Monstro... Marcelo Cascadura... Fiz uma participação no Melody Monster... Fiz um show com eles... E em 2017... Mais ou menos... Em 2017... Eu recebi um convite... Para tocar no Agrotóxico... Para fazer... Para ser tipo um quinto elemento ali... Um... Para ficar jogando no banco ali... Quando o Arthur... Arthur Cove... Ele que toca no Flix... Ele também toca no Agrotóxico... Ele é guitarrista... E... Quando ele não pode tocar... Eu... Toco... Entendeu? Inclusive... Eu fiz uma turnê na Europa... Foi foda demais... Assim... Tocamos nos maiores festival aí... Que... Conseguem tocar... Conseguem tocar... Alguns né... Tocamos no Obscene Extreme... Tocamos no Refuse... Tocamos no Ieper Festival... Tocamos no Rebellion... Então... Foram... Foram momentos aí... Legais pra caralho... Já toquei também... Curitiba... No 92 graus... Toquei no lado B... Do meu brother... Babur... Molecote aí... Mandar um salve... Então... Já tive algumas oportunidades... Legais aí... Substituindo o Arthur aí... E... Tá sendo legal... Então... Quer dizer que eu toco no Odissocial... Desde a fundação da banda... Há 20 anos... Toco no Odissocial... E desde 2017... Eu faço essa... Essa participação aí... Ajudando meus amigos do... Agrotóxico... Certo? É isso aí... Então pessoal... Eu sou aquele entusiasta... Do punk... Do underground... Eu sempre quero mais... Eu sempre... Nunca vou deixar... Essa peteca cair... E eu... Quando vejo pessoas reclamando... Eu simplesmente... Se eu estou ao vivo... Eu sou educado... Eu finjo que não estou escutando... E quando eu vejo... Lamentos na internet... Eu simplesmente... Vou para outra página... Vejo outra coisa... Porque o underground... É você que faz... Cara... Você não precisa... Ah... O que que você quer? Você quer uma gravadora... Que lance 100 mil cópias... Da sua banda? Você quer... Que uma revista... Sei lá... Lance... Faça uma entrevista com você... Porra... Eu não entendo... Assim... Eu acho que... O cara tem que produzir... Igual o Junior aí... Fazendo... Destroy Music... Now... Tem que fazer isso... Tem que fazer... Igual o Renato... Meu querido Renato... Do aviso final... Tem que fazer... Igual o Renato... Fazer o seu próprio zine... Tem que fazer... Igual a Márcia... Do Luta Armada... Do Pós Guerra... Que faz o seu próprio zine... Tem que fazer... Igual o Marcelo... Abrir sua própria loja... Vender os discos underground... É isso que tem que fazer... Para esses caras... O underground está sempre vivo... Está sempre ativo... Está sempre enrolando... E para mim também... Eu penso assim... Se eu quero algo... Ninguém vai fazer por mim... Então... Eu vou fazer por mim... É isso que é o underground... Entendeu? Que se você quer... Algo a mais que isso... Eu acho que você deve estar... No lugar errado... Entendeu? Então... Para mim... Na minha região aqui... O underground... Sempre está... Está... Está lutando... E tentando fazer o melhor... Certo? Tem dias que a onda... Está no alto... Tem dias que a onda... Dá aquela... Não é velho? Então... Mas a gente está sempre ativo aí... Certo? É... E... Tem várias bandas aí... Que estão... Lutando aí... Porra... Tem vários... Vários zines aí... O pessoal está voltando... A escrever bastante zine... Acabei de citar... O meu amigo Renato... Aviso final... Aí... Mande um e-mail para ele... Procurem o aviso final... Tem o... Tem o... A Márcia está fazendo o Musta... É Musta, né Márcia? Desculpa se eu errei o nome... Ela está fazendo... Tem o... É o Raul 99, né? Que eles também estão fazendo... Eles estão fazendo uma banda também... E tem também... Velho... Tem o... O Gão Monstro... Correria pra caramba... 90 em chamas... Tem o Walter... A banda mais velha da... Da... Zona Leste... Que está aí há 33 anos... Fazendo... Tentando... Entendeu? Tem meu... Tem os meus amigos do Tujerpes... Que correm atrás... Fazem... Certo? Tem o meu querido Sandrão... Lá do Rio Grande do Sul... Com o Estado Terminal... Uma banda... Fenomenal... Bandaça... Humildade... Humildade mesmo... Os caras... Um degraudizão... Tem o... Molotov Ataque... Correria... Que está fazendo... Sempre aí... Correndo atrás... Tem as... As garotas da... Ratas Rabiosas... Guerreiras... Lutando sempre... Certo? Tem a Anne... Do War Crush... Que está tentando... Também aí... É... Pro a banda pra frente... A Gabi... Nuclear Frost... Fudendo com tudo... Voltando com bater a nova aí... Certo? Então... A cena... Ela é ativa... Você viu... Tanto de coisa... Tem os meus queridos... Meus amigos irmãos... De BH... Lá do Drásticos... Fazendo uma ocorreria... Tem banda que... Não é punk... Mas é... Tem atitude punk foda... Que é o Asteroid Estril... Que sempre está ativo... Fazendo muita coisa... Certo? Tem o pessoal... É... O Rui... O Rui... E o João... Meus queridos... Do... Fazem clipes... Entrevistas... Meu... Os caras... Pau pra toda obra... Tem muita coisa aí... Tem muita coisa boa... Se eu estou tentando lembrar aqui... Estou despistando vocês... Pra tentar lembrar... Mas tem muita coisa... Você viu tantas coisas que eu já falei... Né? Então o Edegraud... Para mim... Está sempre ativo... E é isso aí... Vamos para cima... Que não tem muita coisa... Para fazer ainda... Certo? Então pessoal... É isso aí... Valeu todo mundo... Que assistiu a entrevista aí... Você viu que aqui... É tudo... É tudo... É tudo naquele esquema... Do it yourself mesmo... Né? O cenário aqui... O cenário aqui... É no guarda roupa do meu filho... Certo? Ó... Ó... Colado aqui com... Certo? A câmera... Está segura com essas bolinhas... Aqui ó... As bolinhas do meu... Do meu bebê aqui... Da... Da piscina de bolinha... Caramba... Tem o Júlio na gaita aqui ó... Tá tudo aqui cara... Então é isso... É tudo improvisado... É tudo no punk rock... É tudo no underground... Quero agradecer... Júnior... Valeu por estar nesse programa... Muito feliz cara... Eu esperava um convite seu... Eu... Eu gosto muito do seu programa... Sua humildade de apresentar... Do jeito que você... Você coloca... Do jeito que você abre espaço... Pra... Pra galera... Tô aprendendo muito... Vendo os seus vídeos aí... Com o pessoal... Que nem sempre tá na mídia aí... Nem sempre tá nos... No zines aí... Mas os caras que você tá trazendo... Tá foda... Tá muito bom... Continue assim velho... Valeu pelo espaço... Leandro do Audio Social... Vai estar sempre na ativa aqui... Tentando ajudar... Tentando fazer velho... Quem não... Quem... Quem... Quiser olhar nossos... Nossos conteúdos aí... Eu sempre gosto de... Do material físico né velho... Aqui ó... Materialzinho físico aqui ó... Ah... Aqui os bagulho... O pavinho... Porra... Eu gosto dos material físicos... Mas tem gente que também gosta da internet... Então quem quiser lá... Tem o Spotify... Chato pra caralho... Ô... Tem o Bandcamp... Que eu gosto... Pra caralho... Eu gosto de verdade... O Bandcamp... Tem o YouTube... Que eu... Né... Vamos lá né... O YouTube... Dá bastante coisa pra gente ouvir aí... É legal... Mas eu gosto do material físico... Quem quiser o material físico... Do Audio Social... Pode entrar em contato aqui... No... SocialSampaio... Arroba... Gmail.com... SocialSampaio... Tudo junto... SocialSampaio... Arroba... Gmail.com... Ou entra aqui... No meu Facebook aí... Dá um salve aí... Que a gente desenrola os material... Faz umas trocas aí... E vamos que vamos... Certo? Quero agradecer aqui... O meu querido Júnior... Do Destroy Music... Não tem como não fazer... Bum... 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 Valeu irmão... Obrigado pelo espaço... Mano... De coração mesmo... É tudo no improviso aqui... Pra fazer um esquema legal... Pra você... Valeu... Não sei se o áudio tá bom... Mano... Tentei de todas as formas aqui... E... Valeu todo mundo... Que assistiu o Leandro... Do Audio Social aí... Do Agrotóxico... E do Punk Rock... De Rua... De São Paulo aí... Tamo junto irmão... Vamos que vamos... Valeu todos os zines aí... O último zine... Que contou uma história... Do Audio Social aí... Renato... Aviso final... Muito obrigado irmão... Júnior... Força aí... Se inscrevam no canal... Destroy Music... Não tem como não fazer... Brrr... 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 Isso aí... Quem sabe a gente possa tocar... Junto aí também né cara... Vai ser um prazer... Muito grande mesmo... Grande abraço pra vocês aí... Vida longa aí... Ao Audio Social... É nóis... E semana que vem... Estaremos de volta aqui... Com mais um convidado... Aqui no Destroy Music... A história da galera... Anendo... E litor que quer abrirhumanμα sem saber... Avantei, avantei Lutas da guerra, vivo sem saber Avantei, avantei Em violência, eu vivo sem você Em violência, eu vivo sem você Em violência, eu vivo sem você Paz Sabi vai, escúntame, vivim melhor Que poder dos Sabi vai, escúntame, vivim melhor Que poder dos Sabi vai, escúntame, vivim melhor